Olha aquela gatinha que tá ali do lado Poco na mão, sem namorado Veja seu estilo, castinho apertado Pelo avião, tá tudo pra cá Só me, só me, me divulga Só me, só me, só me divulga Só me, só me, só me, só me divulga Só me, só me, só me divulga É só me Foi o parceiro neguinho da rocha Foi o parceiro privado da boné Foi Olha aquela gatinha que tá ali do lado Poco na mão, sem namorado Veja seu estilo, castinho apertado É um avião, tá tudo pra cá Só me, só me, só me divulga Só me, só me, só me, só me Só me divulga Só me, só me, só me Bora Juninho E o parceiro fraio O rei do Campari Chico Bacadão, divulga aí menino Que é sucesso Olha a dança do trepa, meu irmão Alô, Robinho E a galera dobrada com a gente O trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa Pega a gata e faz o chão, voando E joga na cintura, a caminha quer dançar Pega a gata e faz o chão, voando E joga na cintura, a caminha quer dançar O trepa, 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 trepa Alô, Deusinha Deusinha do bar Balançou Alô, Fred Balançou O trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Pega a gata e faz o chão, voando E joga na cintura, a caminha quer dançar Pega a gata e faz o chão, voando E joga na cintura, vim Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 tre Galera de Vidas 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 Eu chamei a Juliana Eu chamei a Juliana Eu chamei a novinha 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 Essa aqui é pra divulgar nos paredões Imagina o parceiro Zé Didi Da do Divira Maranhão Valeu, garoto Isso é Radiância do Forró Valeu, Gui do Arrocha Chega o lançador desse mozão São manda boa, são tecau que é bom A cala é limpeza, eu puxei no salão Doa que não veio nessa multidão Puxa a lourinha pra dançar e ela vem Puxa a morena pra dançar e ela vem Até o dia clarear, eu tô na zoeira Quando ninguém se caçar, vai ser assim a noite inteira Pena com perna, coxa com coxa, puxa com puxa E mijador, com mijador Pena com perna, coxa com coxa, puxa com puxa E mijador, com mijador Bora, Juni, bora, Juni, bora, Juni! Bora, L.C. 3 O parceiro Magno Pancadão Divulga aí, meu parceiro Bora, Panela, tá? Aí, aí O cheiro de arrasando, desimpozão São manda boa, são tecau que é bom A cala é limpeza, tem chão de salão Doa que não veio nessa multidão Puxa a morena pra dançar e ela vem Puxa a morena pra dançar e ela vem Até o dia clarear, eu tô na zoeira Quando ninguém se caçar, vai ser assim a noite inteira Pena com perna, coxa com coxa, puxa com puxa E mijador, com mijador Vá! Vai, poxa, vai. Vá,ino. Vá,ino. worshé . Ui, ui, meu parceiro Alano Coutinho, bora aproximar, bora Elcio, os amigos sobe, ai, meu parceiro Léo Barça, bora Helena, Silvio da Helena, esse é Radiante Menino, bora Torá Manivela Bora Juninho, esse é Radiante, esse é o forró, sucesso meu parceiro Malaquias, forró do tiradinho Vem, vem Um ep zero, 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 ep zero Olha que peça na roça, vai estar no interior, na cidade todo lugar Gente que toca, gente que toca, é o forró do tiradinho Gente que toca, gente que toca, vai balançar, vai Um ep zero, 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 ep zero Meu parceiro Fernão, cd, cd, dvd, meu parceiro Lenilson, salão no visual Olha que peça na roça, vai estar no interior, na cidade toda Em todo lugar, peça na roça, vai estar no interior, na cidade todo lugar Gente que toca, gente que toca, é o forró do tiradinho Gente que toca, gente que toca, vem, vem, vem Um ep zero, 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 ep zero Bola Juninho, bola Juninho Meu parceiro Francisco, divulgações Divulga aí, meu parceiro É Rádio Azul Forró Vem que vem, vem que vem, vem que vem É Giovana Modas Bola Lena, sítio da Lena Esse é Rádio Azul Forró Esse é Rádio Azul Forró Esse é Rádio Azul Forró O nome dela é Nilson No Visual Na nossa TV, DVD Eu tô chegado em pó Que que é isso, hein, pó Coisa louca, hein Pó Tô chegado em pó Que que é isso, hein, pó Coisa louca, hein Aqui na louca é paranormal Valendo a lei Medido, seguros e termos no mal Vem que vem, vem que vem Eu dei calcone de coxa porção Mas não esqueci Eu fiquei passando com seu visual Você me fala que não A céu de favorecer Você me vê que é bom Eu te mostro que é curtir Garota, você me quer Garota, sinto no mal Eu sei que você não vai Sem nós, se detominar Eu tô chegado em pó Que que é isso, hein, pó Coisa louca, hein Pó Eu tô chegado em pó Que que é isso, hein, pó Coisa louca, hein Olha o balanço no sul, hein Tão de rodando a cabelos Henrique, gravações Ui, ui Bora, Charmilton Eu tô chegado em pó Que que é isso, hein, pó Coisa louca, hein Já vou na modas Eu tô chegado em pó Que que é isso, hein, pó Coisa louca, hein Pras risco de voações Que que é louca Paranormal Dormindo a lei Vestido do seu povo Se tem mano mal Vem, 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 vem Vem, vem, vem Te liguei telefone Deu caixa doação Mas eu não esqueci Eu fiquei embaçado No seu visual Eu te mando aqui não Mas eu te mostro que sim Você me duvida que é bom Eu te mostro que é curtir Garota, você me quer Garota, sinto no mal Eu sei que você não vai Sem hoje Estudiar Eu tô chegado em pó Que que é isso, hein, pó Coisa louca, hein Meu parceiro Elson Eu tô chegado em pó Que que é isso, hein, pó Coisa louca, hein Orlando Coutinho Eu tô chegado em pó Que que é isso, hein, pó Coisa louca, hein Bora juninho, bora juninho, meu parceiro Ui, ui Meu parceiro aproxima Meu parceiro magno pancadão Divulga que é sucesso Pra tocar nos banheiros Galera da Gabriela Construção aí com a gente Uou Uou Yes Peraí ou fazenda Na praia, na turventura É o canário desse Tava, ninguém me segura Pila do sertão Pra fazer diferente Galante a dor Pra todos os velhos Peraí ou fazenda Na praia, na turventura É o canário desse Tava, ninguém me segura Pila do sertão Pra fazer diferente Galante a dor Pra tudo inteligente Na fazenda de cavalo Na cidade da Jagar Ai, que delíicion Sou matuto e vou cantar Matuto inteligente Matuto inteligente Peroso e gostoso Na cama botando o queijo Matuto inteligente Matuto inteligente Peroso e gostoso na cama botando o queijo Matuto inteligente Matuto inteligente Peroso e gostoso Vai! Pejo que é Pachão! Que mobo, bandindo Galera da oficina do Merda Casal Novo Conceição Interior, fazenda, na praia, matou betura Tem o canal de beso, cala de quem me segura Pila do sertão, pra fazer diferente Galante amor, pra tudo inteligente Interior, fazenda, na praia, matou betura Tem o canal de beso, cala de quem me segura Pila do sertão, pra fazer diferente Galante amor, pra tudo inteligente Na fazenda de cabalou, na cidade de Jaguar Show matuto e vou pra tá Matuto inteligente Motor, motor, motor Queroso e gostoso na cama, botando tente Matuto inteligente Motor, motor, motor Motor, motor Motor, motor Motor, motor Motor, motor Motor, motor Корos e gostoso Botando o que é esse? Desce, desce. Balanço. Bora, parceiro. Rádio do gol Rocha Baian Bora, Tijão Baredão Rocha Neguim Rocha Neguim Morocio Sérgio Alô, Brás de Caliás Balancho Alô, Cúcio Daniel Alô, Princesa E eu te falei, viu, pra você tomar cuidado E no final das contas, cair foi do cavalo E eu te falei, viu, pra você tomar cuidado E no final das contas, cair foi do cavalo E ei, vizinho, da toda meladinha Bebeu além das contas, acabou perdendo a linha E ei, vizinho, da toda meladinha Bebeu além das contas, acabou perdendo a linha Ela desce no chão, chão, ou joga os cabelos pro lado Fazendo a sedução Ela desce no chão, chão, ou joga os cabelos pro lado Fazendo a sedução Pra você tomar cuidado E no final das contas Cair foi do cavalo Eu te falei, viu? Pra você tomar cuidado E no final das contas Cair foi do cavalo E aí, pediu Pra toda meleguinha Bebeu além da conta E acabou perdendo a unha E aí, pediu Pra toda meleguinha Bebeu além da conta E acabou perdendo a unha Ela desce no chão, chão Ela desce no chão, chão Ou joga os cabelos pro alto Fazendo a sedução Mas desce no chão, chão Ela desce no chão, chão Ou joga os cabelos pro alto Fazendo a sedução Mas desce no chão, chão Ela desce no chão, chão Ou joga os cabelos pro alto Fazendo a sedução Ela desce no chão, chão, ela desce no chão, chão O chão dos cabelos pro alto, fazendo a sedução Eu tô lançando esquema agora, que é pra todas as alminhas Elas são perdendo a linha Eu tô lançando esquema agora, que é pra todas as alminhas Elas são perdendo a linha Vai fazendo movimento, pra lá e pra cá Mexendo bem doços, ela não para de dançar Vai fazendo movimento, pra lá e pra cá Mexendo bem doços, ela não para de dançar Bota, 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 bota o dedo pro ar Mexendo bem doços, ela não para de dançar Bota, 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 bota o dedo pro ar Mexendo bem doços, ela não para de frescar Eu tô lançando esquema agora que é pra todas as alvinhas Elas são pedenarinha Eu tô lançando esquema agora que é pra todas as alvinhas Elas são pedenarinha Vai fazendo movimento pra lá e pra cá Mexendo bem, meu suzer, ela não para de dançar Vai fazendo movimento pra lá e pra cá Mexendo bem, meu suzer, ela não para de dançar Bota, 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 bota o dedo pro ar Mexendo bem, meu suzer, ela não para de dançar Bota, 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 bota o dedo pro ar Mexendo bem, meu suzer, ela não para de dançar Bota, 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 bota o dedo pro ar Mexendo bem, meu suzer, ela não para de dançar Bota, 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 bota o dedo pro ar Mexendo o bimbo suzela, não para de frescar Mundo fez, vai, vai lá, chute Bora, Wadi Quero me falar que você já tá namorando Por aí ficando, toda noite sai pra curtir Nós terminamos e você nem deu tempo Já tá bebendo, não teve respeito por mim Sei que sua intenção é de tirar a onda A festa que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em minha fama de gordo otário Pode ficar com quem quiser, que nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva chifre Pode ficar com quem quiser, que nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva chifre Pode ficar com quem quiser, que nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva chifre Pode ficar com quem quiser, que nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro, não leva chifre Bora, Jornal Paredão Quero me falar que você já tá namorado Por aí ficando, toda noite sai pra curtir Terminamos e você nem deu tempo Já tá bebendo, não teve respeito por mim Sinto sua intenção, é de tirar onda Gostar que tá por cima e eu tô por baixo Perendo boca e linha, fama de formar um atalho Pode ficar com quem quiser que nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chico Pode ficar com quem quiser que nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chico Pode ficar com quem quiser que nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro não leva chico Pode ficar com quem quiser que nem lembro que tu existe Tô nem aí, arrocha o menino Vai começo do dia, ô Gloriane Me glorifica o daense com a gente Lembra daquele garoto Que se for do seu lado Te ofereceu no regresso Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você me dava bom Escreve a eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu o guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Dora Rosário Tamo junto, hein? Para juninho O mático Anônimo O mático Já vou na moda Cuidando da sua beleza Anônimo Lembra daquele garoto Isso é todo o seu lado Vamos lá, Flávio O rei do cabalho Eu recreio O sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você me dava bom Escreve a eu te amo As paredes da escola Charlias 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 O que ele cara que te deu o guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Marcelo da Bob Mático O achico pagado Anônimo O nome dele é Juninho O nome dele é Charlias O cachorro original do viagem do filme A paz Bora lá pro pancadão Divulga que é Radiantes Orlando Coutinho Henrique Travações Carlinho da Rádio Alachão Bora lá, Juninho Cosa S用ar Récia Te Cindy Carlinhos Tinta 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 Eu quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Bailando assim, bailando sem parar, na madrugada Eu quero ver, quero ver, quero ver, Quero ver, quero ver, quero ver Bailando assim Não sei parar, não sei parar Na madrugada Ela chega só de minissanha Não dá pra curtir, cai na gandaia A porque eu sonhei, ela quer dançar Ela quer curtir Ela chega só de minissanha Não dá pra curtir, cai na gandaia A porque eu sonhei, ela quer dançar Ela quer curtir, vamos embora Vai, vai Vai, vai Tá de pano ver, tô Tá de pano ver Tá de pano, gato Tá de pano, gato Vai, vai Vai, vai Tá de pano, gato Tchau. Tchau. Tchau.